O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica nas tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de abril, o coração de Jesus. É uma tradição antiga na igreja recordar toda a primeira sexta o coração de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque na sexta-feira nós recordamos também aquele dia em que Jesus entregou-se, cumpriu com a sua missão e ofereceu-se em sacrifício por toda a humanidade. Quando a igreja começou a festejar ou a recordar o coração de Jesus, queria justamente chamar a atenção de todos nós fiéis para que nós tivéssemos esse compromisso santo de viver cada dia procurando amar a Deus e ao próximo, como Jesus amou o Pai e amou todos os homens e mulheres que já vieram e que ainda virão sobre essa terra. O amor de Deus por nós é um amor imenso e é misericordioso. Por quê? Porque o Senhor não quer perder ninguém. A atitude dele no Evangelho de hoje nos mostra essa preocupação. Ele estava ameaçado de morte, queriam prendê-lo e no entanto ele sente a necessidade de pregar. E por que Jesus sente a necessidade de pregar? Porque ele quer tocar os corações de todos os homens e mulheres para que se voltem a ele, para que mudem de vida, para que transformem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Nesses dias de quaresma, nós estamos justamente tentando fazer isso, todos nós. Nós nos deparamos com as nossas misérias, com os nossos defeitos, nós olhamos para nossas imperfeições para buscarmos uma transformação da nossa vida. E eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que bom se cada um de nós tomasse consciência disso. Antes de começarmos a apontar o defeito de um e de outro e a falar o que a gente acha de errado na vida de um e de outro, que nós começássemos a olhar para nós mesmos. É difícil. É uma coisa que a gente procura evitar. E talvez por isso poucas pessoas crescem. Olhando hoje a primeira leitura, não tem como a gente não identificar rapidamente essa primeira leitura com tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que tocou meu coração e que fez com que eu parasse para refletir no dia de hoje, foi o finalzinho da primeira leitura do livro da sabedoria. O finalzinho, o versículo 22 que é do capítulo 12. Perdão, do capítulo 2. Diz o seguinte. Não conhecem os segredos de Deus. Não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Quem que não conhece os segredos de Deus? Quem que não espera recompensa para a santidade? Quem não dá valor ao prêmio reservado para as vidas puras? As pessoas que vivem na maldade. Quem vive na maldade não está nem aí se tem vida após a morte, se existe ou não salvação. É incrível que quando uma pessoa se obstina a fazer o mal, ela não pensa que um dia ela deverá apresentar-se diante de Deus. E é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós pensemos nisso. Todos nós. Nós devemos mudar a nossa conduta. Mudar mesmo. Parar de tentar encontrar defeito nos outros e começar a encontrar os nossos próprios defeitos. Por mais duro que seja, que nós tenhamos a coragem de perceber aonde nós estamos errando. É necessário. E é honesto. Ficar sempre apontando o dedo para os outros nunca transformou a vida de ninguém. A conversão parte do momento em que eu me deparo com a minha fragilidade, com os meus defeitos. a palavra de Deus hoje vai tocar justamente nesse ponto. Jesus que não para de pregar, mesmo ameaçado de morte. E o pessoal diz assim, mas não é esse aquele que estão querendo matar? Será que ele é o Cristo? Porque as autoridades não estão fazendo nada com ele? E outra pessoa diz assim, não, mas não é o Cristo, não, porque quando o Cristo vier, nós não saberemos da onde ele vem. Esse aí, nós sabemos quem é, de onde vem. E eles não conseguiam entender que na verdade eles conheciam o homem Jesus que diziam filho do carpinteiro, mas infelizmente pela incredulidade, pela falta de fé, eles não percebiam nele o filho de Deus, o Cristo, aquele que veio de junto do Pai para mudar a história da humanidade. A palavra de Deus nessa sexta-feira é um convite para confiarmos assim como Jesus confiou no Pai. O motivo pelo qual Jesus não parava é porque ele tinha plena consciência daquilo que ele veio fazer e ele confia no Pai e por confiar no Pai ele dá um jeito de estar ali mesmo quando queriam matá-lo. Procuremos pensar sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um período especial, daqui a alguns dias nós estaremos começando a Semana Santa. A quaresma é uma ocasião que nos é oferecida todos os anos para aprofundarmos a nossa fé e nós precisamos aprofundar mais a nossa fé. Eu me preocupo quando vejo pessoas que por um nada largam a sua fé. Mas que fé é essa que com tanta rapidez a gente deixa de lado? Onde está a nossa convicção? Nesses últimos tempos eu tenho refletido muito sobre isso. O ser humano hoje é mais convicto do partido ao qual aderiu, é mais convicto do time de futebol pelo qual ele torce, mas não é tão convicto da fé que professa. Isso é uma tristeza. Certa ocasião perguntei para uma pessoa que estava deixando a igreja e a Eucaristia? Perguntei como é que você vai deixar a igreja e vai viver sem a Eucaristia? Aquela pessoa olhou para mim e disse assim padre, ainda não tinha pensado nisso? Digo, pois é. Como é que você vai deixar a igreja e vai deixar a Eucaristia? A presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no seu corpo, sangue, alma e divindade? Eu creio e sei que vocês também creem o centro da nossa fé, da nossa espiritualidade. Como é que uma pessoa que tantas vezes entrou numa fila para receber e a Santa Comunhão de um momento ao outro pode viver sem o alimento espiritual que fortalece a nossa alma? Santo Antônio Maria Zacaria, nosso fundador, fundador da congregação dos Barnabitas, diz o seguinte, não há outro alimento que te possa salvar porque nele está presente o Santo dos Santos. Não há outro alimento que te possa salvar porque nele está presente o Santo dos Santos. é bonito demais, gente. E mesmo quando nós desanimamos, mesmo quando a tristeza vem sobre nós, é na Eucaristia que nós encontramos a força para seguirmos adiante. Tem um canto de comunhão que a gente canta, né? Que o eu sou teu alimento o caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro, né? É o pão que nos alimenta ao longo da nossa caminhada e na hora de deixar a religião a pessoa não lembra da Eucaristia. Eu sempre fiquei impressionado com isso. Significa que não acreditava. Significa que quando eu entrava na fila não acreditava. Certa vez uma pessoa me falou assim, mas padre, como é possível Jesus estar presente num pedacinho de pão daquele? Como é possível Deus ter feito o ser humano assim como ele é? Se nós acreditamos que Deus é todo poderoso, como é que eu vou duvidar que ele possa estar presente no pão eucarístico? Então eu coloco em dúvida que ele é todo poderoso? Então ele não pode? Então a nossa fé é uma fé fraca mesmo, não tem fundamento nenhum, porque se Deus não é todo poderoso, eu duvido que ele possa estar presente em todos os sacrários do mundo, presente e vivo na Sagrada Eucaristia, então pronto, foi tudo por água abaixo? Que fé é essa? E nós cremos porque realmente ele disse isto é o meu corpo que será entregue por vós e na hora certa hoje o Evangelho nos mostra ele não foi preso e não foi levado preso por quê? Porque ainda não era a hora dele, o evangelista faz questão de colocar isso no final do Evangelho que nós escutamos hoje, porque ainda não tinha chegado a sua hora e quando chega a hora ele entrega o seu corpo por nós, aquele mesmo corpo que ele na última ceia entregou na forma do pão dizendo isto é o meu corpo que será entregue por vós, fazer isso em minha memória e é o que nós estamos fazendo aqui nessa sexta-feira e fazemos todas as vezes, eu quando subo os degraus para celebrar uma missa eu não graças a Deus até hoje nunca esqueci daquilo que eu venho fazer quando eu vou começando a subir eu lembro fazer isto em minha memória é por isso que nós estamos aqui é por isso que vocês saíram de casa e vieram para a missa fazer isto em minha memória queridos irmãos e irmãs amemos o Senhor Jesus valorizemos a sua presença na Sagrada Eucaristia procuremos olhar os nossos defeitos para mudá-los e façamos com que a graça de Deus habite em nós é o que mais nós precisamos eu dou uma saídinha rápida pela rua andando por aqui por acolá e tudo aquilo que eu vejo de mal feito de coisa errada na hora eu percebo até meus erros até os erros que eu cometo quando eu estou no meio dos outros tudo causado pelo egoísmo a falta de amor ao próximo é um carro mal estacionado é uma pessoa que não respeita o outro é um que acha alguma coisa que não lhe pertence e não devolve é a estupidez numa fila de banco é a ignorância num supermercado é o correr para passar na frente do outro para pegar o lugar do outro tudo isso é o que? egoísmo falta de amor ao próximo o remédio para isso sabe quem é? Jesus Cristo para que o mundo seja melhor só que o mundo se faz de bobo por quê? porque é mais fácil ser egoísta do que seguir Jesus Cristo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado